Olá, eu sou a professora Simone, estou aqui para dar uma dica de inglês nessa quarentena, não é? Todo mundo precisa melhorar o inglês, aproveitar esse tempo da melhor forma, então vamos à dica de hoje. Bom, a dica de hoje é a apresentação em inglês e essa apresentação, primeiro eu vou começar com uma pessoa aqui, come here, traz a minha filha aqui, presente-se. My name is Scarlett, I live in Coab, I am 6 years old, bye bye. Oh, vejam só, se até ela consegue se apresentar, por que você não consegue? Então vamos às dicas, vamos lá. Hello, my name is, eu digo o seu nome, tá bom? Gente, o grande lance é que às vezes eu vejo a pessoa se apresentando assim, my name is, fala duas vezes, gente, ou você usa my name is, ou você fala my name is, tá bom? Porque esse apóstrofe is ou is é o mesmo, é o verbo to be, meu nome é, tá? No segundo item, nós temos I am from, ou você fala I am from, ou I am from é o mesmo, é o verbo to be, você utiliza para países, I am from Brazil, então repito, I am from Brazil, ok? Aqui nós temos I live in, utiliza a proporção in, I live in São Luís, ou I live in Raposa, I live in Bacabal, ok? I live in, eu moro em, yes? Agora para falar idade, nada de falar I have, eu tenho, o I have é o utilizado para dar posse, idade você utiliza o I am também, o verbo to be, eu estou com tantos anos, então por exemplo, I am 40 years old, eu estou com 40 anos, I am 18 years old, tá bom? Aí você diz sua idade, I am a idade em inglês, e a última dica, o que você faz? What do you do? I am an English teacher, eu sou uma professora de inglês, utilizei o artigo aqui em, I am an English teacher, se eu dissesse só eu sou uma professora, I am a teacher, tá bom? Então, I am a dentist, I am a doctor, espero que vocês tenham gostado, bye bye!